O mercado é hoje alta, altamente competitivo. Você vai discutir preço de tarifa, embarcar petróleo, fazer chip-to-chip de petróleo. As empresas estão pesquisando, achando 5 centavos de dólar para o barril. 10 centavos faz diferença. 10 centavos o cara está daqui para o Uruguai. É incrível o nível de disputa no mercado. Isso a gente tem falado muito, que Macaé, lá no começo, os que tiveram mais visão, o boi que chega primeiro bebe água limpa, muitos beberam água limpa aqui, graças a Deus, tiveram essa visão. Hoje, a gente não adianta achar que o que vale 10, se a gente vai vender por 20, que não vai vender. 20 nem por 10, perde a venda. Enquanto o negócio não acontece, ninguém quer o dinheiro, não aconteceu nada. Então, a gente tem conversado com todo mundo, gente, não adianta achar que nós vamos sair. Essas empresas todas operam no mundo todo, eles têm bases de preços mundiais, não pagam fora do que eles pagam. Não tem jeito, o cara é fora do regulamento dele. Ele às vezes vai andar mais, pagar mais caro, mas tem certos parâmetros que não fogem. E esses parâmetros são altamente competitivos. Quem conhece o mercado de óleo e gás está sempre vendo. Tem empresas que estão aproveitando a oportunidade, que custava, sei lá, quantos milhões de dólares para explorar, hoje caiu pela metade, porque está tendo muita oferta de serviço e pouca demanda, está certo? Então, esse mercado está da oferta e da procura, essa lei é inexorável. E no mercado de atendimento de óleo e gás, hoje nós temos Porto do Sul, tem Macaé, tem Bahia e Guanabara, que tem dezenas de oportunidades, tem São Paulo, que tem 3, 4 projetos, o Espírito Santo tem projetos fantásticos. Eu acho que a maioria vai acontecer, mas todo mundo vai acontecer trabalhando em preços de mercado competitivo. Quem tiver mais competitividade vai andar mais. A gente tem conversado com vários amigos explicando isso, meu amigo, se eu pudesse pagar você 20, eu pagava 20, mas se eu pagar 20 a você, eu vou tentar pagar, não vou pagar que eu não vou conseguir vender, se eu não vendo, não dá para pagar, está certo? Então, a gente precisa entender isso, a gente já, a nossa família tem outros negócios, outros investimentos aqui, estão feitos os investimentos, temos projetos com licenças de instalação, mas não tem mercado, enquanto o Porto não acontecer, a gente não vai ter que fazer mais nada, está certo? Essa mensagem é a seguinte, Macaé teve muita, aquela aura de ser a terra da especulação, eu digo hoje, Macaé é a terra da oportunidade, que todo mundo, aqui nós temos já alguns, antigamente era difícil conseguir um terreno em Macaé, hoje terrenos urbanizados, tem de todo tipo, com galpão, sem galpão, com guindache, sem guindache, da qualidade que quiser, temos hotel de todo tipo, temos hotéis fechados em Macaé hoje, está certo? Então, você hoje fica num hotel excelente em Macaé hoje, paga 200 reais, antigamente pagava 600, mas o preço é 200 reais, e o cara estava cobrando 200, e está com uma taxa de ocupação de 40%, acho que vai subir para 220, mas a taxa de ocupação vai para 90%, já melhorou muito, está certo? Mas não achando, a gente achar que vai voltar para 600, não vai voltar, a gente tem que entender isso, o tema é que trabalhar sem competitivo, se não for um competitivo, o cara acha a gente bonito e vai embora para outro lugar, está certo? Bom, estamos à disposição, hein?